Vão começar os trabalhos hoje. Caiu o pagamento! Só vou comprar um videogame só hoje! Jair, play 5. Dá 15 de desconto. O único jogo que não tem desconto é essa merda aqui. Hogwarts, 380. Tá porra! Shantai Limited Run 440, esse também não tem desconto agora vai ter desconto mano, pelo amor de Deus Play 2 vai ter 7 Play 2 dá pra ler aqui e acompanhar aí, irmão acabei de falar, ó, agora não pode mais tá puto, hein, assiste aí me ajuda, né, velho me ajuda, presta um pouquinho de atenção no que eu falo, mano é mais fácil vocês escreverem fazendo uma pergunta do que ouvir o que eu falo, mano tá boladão ele, tá boladão ai, tio, eu sou novo, tá bom, mano mas assiste um pouquinho aí Just Dance 21 340, só tem duas cópias, e Kirby Deluxe, que esse aqui também é o Return to Dreamland, é o remaster dele 380 ai, que caro, compra na porra da Amazon e não me enche o saco Jogos de Switch a partir de agora 15% de desconto Soul Gameplay seja bem-vindo eu sei que você é novo aqui o Tiozão é sempre estressado assim em live de vendas não é estresse se você quer que eu mostre 450 itens eu preciso de velocidade os 30 segundos que eu parei pra te responder nesse momento são 780 pessoas que estão assim, ó esperando eu falar com você então pra mim atender você tem 780 lá assim, ó vai, fela da puta ô, caralho viu vai, velho viado pra que eu atenda todo mundo tem que ser papo curto quer bater papo com o Tiozão? quer o Tiozão de boa? quer o Tiozão amigo? quer o Tiozão feliz? vem na live beleza vem na loja mano, a gente conversa aqui por 3 horas ou então quando eu escrever assim, ó live de bate-papo mano, a gente bate-papo aqui, ó eu fico 3, 4 horas batendo papo live de vendas é só vendas aí a ideia é curta eu quero vender beleza? seja bem-vindo teria Play 2 nessa live? não teve só semana que vem não, tem Play 2 Play Arcadezinho mano não é relativo a live esquece o Tiozão ah, console jogo é, eu achei que ia ter jogo tá ligado? eu não vou gastar nada hoje graças a Deus vou nem reclamar também podemos continuar agora? ô caralho, velho ó, na boa recado pra quem tem meu telefone pessoal ai meu Deus, lá vai ele beleza? falou comigo na live eu vou bloquear pô, caralho, velho tô falando tem 700 mensagens ali que caralho, velho? tô na live, mano só ó agora é sério recado pra quem tem o meu telefone particular recado 1 quando vem uma chamada de alguém que eu não conheço a primeira pergunta que eu faço é quem te passou o meu telefone? ah, foi o João eu bloqueei o cara e o João se eu não te dei o seu telefone não é pra você me ligar, irmão recado número 2 passou de 10 da noite me mandou mensagem que nem o viado do Eric que queria conversar comigo a 1 da manhã eu vou bloquear também Eric, Tomassini mais uns 4 viu o vídeo do rato de madrugada e veio conversar comigo de madrugada, meu irmão se não for pra dar pra mim não me manda mensagem beleza? e recado número 3 no meio da live mano se você morrer no meio da live só se você tiver em outro plano você manda mensagem não importa o que aconteceu não me manda mensagem eu vou parar pra olhar uma notificação é um cara que eu gosto que tá me mandando notificação mano não sou eu no meio da live, não não importa o que tá acontecendo não importa mano, pode ter caído um cometa não importa se eu vendi um bagulho por um valor tem um motivo de eu ter vendido por aquele valor não precisa justificar não precisa falar nada depois eu me resolvo com o que aconteceu não faz sentido, mano no meio da live, não, velho porra, velho e tiltou o gradão, chate era o Tony é ruim, hein chate é foda também, velho é ferida ai, top games fonte original tem dois controles maluco, ele vai tomar esporrão 400 reais maluco, pera brincadeira, né Renato se tá até deve ser brincadeira master 3 ai, caralho 320 reais a gente já tá nos consoles a gente já passou vendi 6 PSPs mano, ele ficou um minuto parado tem 5 minutos fechou? ai, caralho tem PSP mano, 10 reais pra tu perguntar se tem PSP lá play 3 120 gigas 650 reais play 3 fat 80 gigas não é o retrocompatível 700 reais pô, não é possível, mano o vagabundo tá alastrando nele não adianta, mano ele dá trela ele dá trela, velho se ele ficasse quieto olha lá mete 600 aí, estira pra mim por favor porra mano você chegou agora eu tô no console perguntou qualquer outra merda vai tomar 600 quero nem saber você tá tomando 600 você tá tomando pouco? Master System Evolution são 940 pessoas na live acabei de vender 6 PSP a próxima pergunta de PSP é bando acabei de vender eu tô em console, mano lê o bagulho aqui, velho ignora, mano tô em console já foi os caras ficavam alastrando porque ele fica dando moral, cara perguntou de PSP vai ser banido não vai nem tomar 600 vai ser banido vai ser banido pra alguém que não te conhece beleza recado dado tem 900 pessoas o primeiro brincalhão já vai levar uma lapada